E aí gente, tudo bem com vocês? Estou no meio desse reverb, aqui no meio da bagunça de obra, mas feliz demais em ter essa novidade pra contar pra vocês, caso vocês não estejam sabendo ainda, que é o Clube do Livro. O Clube do Livro foi uma ideia que eu tive pra unir vocês num lugar pra gente trocar ideia, porque eu não aguento mais ficar fazendo live pra você assistir, eu quero conversar com você, eu quero interagir com você, já que pessoalmente ainda não é possível. É simples, você garante seu kit livros, três livros meus autografados, As Verdades do Tempo, A Jornada e Minha Essência, você garante o seu lugar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e a sua presença em três reuniões do Google Meet. Nós faremos três reuniões, cada uma delas pra falar de um livro, então não fique de fora, vai ser muito especial ter você. Perde não, vai ser legal.